As polêmicas mais idiotas do desenho, a maioria. Desenhos. Por mais que alguns deles sejam infantis, eles sempre estão sujeitos a se envolver em algum furduço. Alguns por motivos compreensíveis, mas outros por motivos tão idiotas a ponto de você perder a fé na humanidade. E numa era em que as pessoas eram para terem evoluído, mas parece que aconteceu foi o contrário. No vídeo de hoje vamos falar das polêmicas mais idiotas dos desenhos. Animado. O que? Oh yeah. Não esquece de deixar o like maroto aí, quero que me ajuda pra dedéu. Já deixei, já deixei ali, olha lá, olha lá. Redes sociais estão tudo com o comentário fixado. Opa é bom, opa é bom. Opa é bom. Opa é bom. Opa é... Star versus as forças... Não vi não. ...realmente é um desenho que gosta de causar. Não vi não, não vi não. Rapaziada, eu tô fazendo live de segunda a sexta-feira. Inclusive eu tô assistindo o Gumball. Porque tão me pagando pra ver. Pessoas do mesmo sexo se bicando. É claro que isso não agradou uma galerinha conservadora, patriota, defensora da família... Bolsonaro? ...e dos bons costumes a ponto de pedir boicote a Disney. Meu Deus do céu, mano. Tudo isso por causa de uma ceninha de pouquíssimos segundos que provavelmente passou despercebida pela maioria das crianças... E que poucas pessoas saberiam da existência... Oh, meu Deus do céu. ...existência dela, se não fosse o boicote... A safadeza da Disney querer erotizar e ensinar homossexualismo às crianças chegou em seus desenhos. Vamos dizer não para esses devassos. Vamos fazer uma grande campanha para os pais não comprarem nenhum produto da Disney. Essa é a resposta para esses que querem destruir a fama... Ai, cagar. Divido. Nossa, esta cena que vai acabar com a cabeça do... Nossa, o meu filho agora... Pronto, agora o meu filho vai morrer por causa disso aí. Meu filho, cara, vai corrompê-la e destruí-la com... Não, agora... Porra... Completamente. Oh! Uma cena de três segundos. Estou falando sério? Mas esse não foi o único episódio que causou um certo fuzuer. Em outro episódio, o protagonista Marcos se fantasia como princesa para salvar as alunas de uma escola de princesas. No final, ele acaba sendo exposto pela vilã. Ah, porque ele tem cabelo no peito. Porém, ele acaba ganhando apoio das demais princesas. Onde elas defendem ele dizendo coisas do tipo... É... Abre aspas. Qual é o problema dele ser um menino? Ele também pode ser princesa se quiser. Ai, eu também gosto de ser princesa. A minha namorada chama eu de princesa. Chama eu de linda. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. São bons adjetivos. São bons adjetivos e eu gosto bastante. Princesas também podem ter pelos. Fecha aspas. Eu estou sentindo uma treta. Olha, eu sei que para você não deve ser fácil pensar fora da sua caixinha ideológica. Mas... Porra, será que é tão difícil conversar com seu filho sobre esses assuntos ao invés de fingir que eles simplesmente não existem? E tentar ser menos intolerante? Hein? Que tal? Hablou, hein? Hablou, hein? Vício Nerd. Hablou. Agora você. Hablou mesmo, hein? Bora tentar fazer isso para termos um mundo mais... Pacífico. Ah, mano. A galera quer criticar o Nerd. Criticar para quê, mano? Dá para perceber... Mano, se o seu filho é gay... Você vai perceber se o seu filho é gay, mano. Porque realmente... É visível. É visível. É visível. Você consegue perceber. Ver atitudes. E até como aquela pessoa fala, mano. Você consegue perceber isso aí, mano. Aí falando... Não, meu filho. Meu filho é homem. Ele vai comer muitas mulheres quando ele crescer. Sabe você sabendo que não. Aí você vai forçar seu filho a ser o que ele não quer ser. Só para lhe agradar e ele vai ser infeliz. Vale a pena? Não vale, mano. A melhor coisa que tem é deixar uma outra pessoa feliz. Na moral. Na moral. Mas caso você queira continuar com sua mente fechada... Bom, é melhor trancar seu filho numa caverna. Porque... A realidade passa por cima de qualquer ideologia. A Festa da Salsicha. Realmente é um filme bem polêmico. Até hoje eu nunca vi isso aí. Que bizarro. Mas ele é um filme para adultos. Então... O que você esperava? Porém... Cara, você sabia que... Infelizmente tem gente que ainda não sabe que existem animações para adultos? Então eles acabam levando seus filhos para... Ai, fala... Ai, isso é de quiancinha. É de quiancinha. Estou assistindo o cinema achando que se trata de algo infantil. Mesmo com um aviso imenso na capa e com a... Essa não é uma animação infantil. Uma ampla divulgação. É infantil essa animação? Esse filme teve na época, na mídia... Está parecendo ser... Está parecendo ser infantil. Alertando que não era uma animação para criança. Está parecendo que é... Cara, imagina a reação dos pais no cinema. Meu Deus, que horror. Meu filho, tampe os olhos. Para quem leva o filho para assistir uma merda dessa, mano? Porém, como se não bastasse, esse filme também foi exibido na HBO. Em vários horários do dia. Isso, é claro, chocou diversos pais, a ponto de rolar vários protestos na rede... Desenhum porno. Eita, pê. ...sociais. E a exibição ser denunciada pelo Procon de São Paulo... Armária. Dois milhões. Ai, pê. ...se o canal adulto da TV Paga foi multado por um órgão do governo por exibir conteúdo adulto? Que país é esse? Isso tudo porque a maioria dos pais não sabe fazer algo simples que qualquer criança sabe fazer. Como pegar o controle remoto e ver a classificação indicativa. Ou bloquear o canal. É muito difícil, é muito difícil. Viu a polêmica lá do Death Note lá que teve? Aliás, cara, você tem ideia como essa multa é perigosa? Que ela pode ser usada como base para outras coisas. Como, por exemplo, é... Se um canal exibir programas como South Park, Sex in the City, que contém altas putarias e coisas do gênero... Se eles exibirem isso à luz do dia, eles podem ser multados? Pode, porque aí tá de dia. De dia. Não tem uma lei aí que diz que... Ah, o negócio adulto você só pode postar a partir das 10 da noite. Não tem isso, não tem isso, né? É isso? Cara, isso não existe em nenhum país do mundo. Mas, segundo a denúncia do Procon, o motivo maior da multa foi porque o canal não deu nenhuma advertência sobre o conteúdo do filme. Então a classificação indicativa que aparece antes do filme é o quê? Pelo visto, não serve para nada, já que os pais são boomers. Mas o pai nunca vai ver isso aí, não, mano. Porque não vai. Não vai, fi. Demais para ver e acham que os canais têm que ser... Não, porque era porra louca. Eu lembro quando a criança botaram na televisão o pai que tava assistindo. Tava a família todinha assistindo o homem que desafiou o diabo. Babar dos seus filhos. E quem já assistiu sabe a cena que tem. Saindo de algo mais pesado, vamos falar de... Peppa Pig. Peppa Pig? Yeah. Uma polêmica da Peppa Pig. Eu sou a Peppa. Por mais que esse desenho pareça inofensivo e idiota, ele é alvo de várias polêmicas. E uma mais bizarra que a outra. Como, por exemplo, as duas primeiras temporadas em que Peppa e sua família não usavam cinto de segurança quando passeavam de carro. Não, não. Pelo amor de Deus, mano. O que... Mano, é um... Mano. Gerou inúmeros protestos de paz no Reino Unido. Nem fudendo, mano. O que fez com que os criadores reanimassem as cenas quando tem um cinto de segurança. Mano. Mano. É um desenho, véi. Mano. Ok, eu entendo. É um desenho pré-escolar. Qualquer besteirinha pode se tornar uma má influência para o seu filho desgraçado. Inclusive falar que aranhas não machucam. Quê? Episódio de Peppa Pig que disse que aranhas não podem machucar é banido na Austrália. Mas aonde é? Aonde é que foi banido, mano? Olha aonde é que foi banido, mano. Na Austrália. Tu viu as aranhas da Austrália, mano? Eu não julgo. Eu não julgo, não. Eu não julgo, não. Em um episódio em que Peppa encorajada perdeu seu medo por aranhas a ponto delas brincarem juntas, foi algo de polêmica na Austrália a ponto dele ser banido. Na verdade, esse episódio só foi banido de uma emissora específica. No caso, a IBC. Que proibiu o episódio de ser exibido. Mas o Nick Jr. da Austrália continua exibindo. Até que uma mãe mandou uma reclamação para a Nick Lúdia. O canal respondeu que não tem responsabilidade no caso. Dado que, abre aspas, a segurança das crianças cabe aos pais. Urra! Tome! Tome! Fecha aspas. Nossa, mano. Se todos os caras me mandassem essa resposta, o mundo seria bem menos mimizento. É claro que depois o canal recua e banha o episódio também. É porque é na Austrália, né, pô? É foda, é foda, mano. É foda. Na Austrália, mano. Até porque a Austrália tem muitas aranhas. Algumas até bem assustadoras. Então, dessa vez eu acho que a reclamação foi até válida. Mas dá para levar em consideração aqui no Brasil, pô. Não tem a caranguejeira aqui, galera? Uma caranguejeira! Mata, 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 taca fogo! Aí você vai pesquisar e ela faz nada. Ela só é grande. E só. Mas não deixa de ser engraçado como um desenho tão inofensivo poder ser alvo de tanta polêmica sem noção. Mas sabe o que me deixou mais assustado nesse episódio? Não foi nem a aranha em si, cara. Foi o fato dessa pia ter uma aparência de rosto, cara. Tem mesmo, tem mesmo. Cara, damos o livro. Pois Simpsons com certeza é um grande seriado. Tão grande que já deveria ter acabado há muito tempo. Também acho. Na moral. E a biblioteca de episódios que essa série pode nos oferecer contém muitas histórias polêmicas, controversas, que já foram censuradas em muitos países. Inclusive, por zoar países. Você é gay. Eita, eu não esperava por essa não, mano. Esse episódio específico que eu vou falar aqui, e com certeza vocês devem conhecer, é o Feitiço de Lisa. Lançado em 2012. Nesse episódio, a família amarela viaja para o Brasil, em Rio de Janeiro. Onde encontra uma cidade infestada por ratos, macacos, criminosos, pessoas fanáticas por futebol. E programas infantis que não são tão infantis. Teve alguma coisa errada aqui? Teve algo... Teve... E qual a crítica? Eu não entendi. Eu não entendi, não. E qual foi a crítica? Realmente é a realidade. Bom, mesmo o episódio sendo apenas uma sátira com o nosso país. Assim como acontece em outros episódios com outros países. Esse episódio acabou irritando algumas autoridades brasileiras. Antes mesmo do episódio We are work no Brasil. O secretário de turismo do Rio de Janeiro chegou a ameaçar Fox de processo. Armare. Eu tenho até declaração do ex-presidente FHC na época. Armare. Armare, mano. Tudo isso porque o episódio só disse... A verdade. A verdade. É foda, né? Mesmo que de forma exagerada, como por exemplo na parte dos macacos. São macacos! Macaco! Isso. Ai que tá, pô. Antigamente era muito comum. Você vê macaco em todo canto mesmo, pô. É porque não é necessariamente o macaco. Eu lembro quando eu era pequeno. É porque tinha muitas árvores na minha cidade ainda. Minha cidade era sempre uma cidade pequenininha, tá ligado? Hoje em dia ela tá maior. Mas antigamente era muito comum. Você vê um monte de sonhinho andando pra subir pra baixo. Pra quem não sabe o que é o sonho é o sarigue. Isso fez com que a Fox exibisse um comunicado antes do episódio ia ao ar na época. Defendendo a liberdade criativa da série. O produtor-chefe da série chegou a pedir desculpas na época. Mas isso não evitou que eles fizessem mais piadas com o Brasil mais pra frente. Tem que fazer, tem que fazer mesmo. Tanto que no episódio A Esposa Aquática é dito esse diálogo aqui que foi censurado na dublagem brasileira. Ah! Esse é o lugar mais desgraçado que nós já tínhamos ido. O que é o Brasil? Depois do Brasil. Ah! 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 Esse é o lugar mais nojento em que já estivemos. Sério? Você acha mesmo? Se eu falei é porque é. É. Se eu falei é porque é. Como diz o velho ditado. Se você pega a pilha, mais zoado é ainda. Bom, na verdade foi eu que inventei isso agora. Não, não tem o cu que foi tu que inventou essa porra. Tava sã, né? Ursi. Escuta essa desgraça desde que eu tenho 10 anos de idade. Rinho Pô. Mais do que esse ursinho fofinho fez para editar nesse vídeo. Tirando o fato dele ser gay. Vamos na ver. Oxe, Duna. Que formação? Que formação foi essa, mano? Na verdade a culpa não foi exatamente do Pô. Em 2013 saiu uma foto do presidente da China, Xi Jinping, junto com o Barack Obama. E aí você pergunta, o que diabos isso tem a ver com o assunto? É porque ele parece o seu Pô. Bom, desde que essa foto saiu, vários internautas começaram a comparar Xi Jinping com o seu Pô. Mano, o pior que lembrava a cara. É igual, é igual. É igual. Principalmente a parte do fuzinho e dele ter uma cara de vela derretida. Mano, é igual demais. Então os memes não pararam. E a cada ano eles foram crescendo cada vez mais. E até chegou a ser usado pelos seus opositores como forma de protesto. Isso afetou tanto o presidente que... Mandou matar. O personagem foi completamente banido da China. Sim, qualquer coisinha relacionada ao personagem, seja fotos, livros, animações, filmes, aparições e jogos. Tudo foi apagado. Eu achei que o nome dele era Xi... 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 Xi, junto. Ping, separado. Xi Jinping. Xi Jinping. É não, o nome dele é Xi... 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 Carai, que bagulho esquisito. Tudo isso porque o, entre aspas, presidente, não gostou da zoeira. Mas... Esperar de um país totalmente autoritário, onde tudo é controlado pelo governo e que é responsável por destruir o mundo atualmente. Então, né? Então, né? Quem? Quem é isso? Ninguém. Apenas um burro. Vocês são prisioneiros aqui? Algumas pessoas disseram que o Pooh parecia como os chineses... P-p-p... Ai, prenderam ele. O presidente? Então, nós estamos legal na China agora. Jesus. Ha! Mano, o São Fargo é muito bom, né, mano? Esse cara fala com crítica com qualquer coisa. A lenda de corra. Comecei a ver, achei uma bosta e nunca mais vi. Esse DM deu vontade de ver, a galera me recomendou, falou que tá muito bom. O spin-off do clássico Avatar terminou com um final que causou muitos borburinhos entre os fãs. Onde é sugerido um relacionamento romântico entre Korra e Azami. E que transformou Korra em uma das áreas protagonistas lésbicas em uma animação infantil. E é claro que o público mais conservador patriota... Oh, meu Deus, de novo. De família tradicional do Bey. Oh, meu Deus do céu. Não gostou muito disso. Porque isso poderia ser, de certa forma, uma má influência para seus filhos. Sim. Uma cena que acontece nos últimos segundos do último episódio da série. Em que as personagens só dão as mãos. Nem rola qualquer sinal de beijo ou algo do tipo. Foi o motivo desse desenho ter tido sua exibição barrada na TV aberta. Ah, mano, SBT. Esse SBT estrela é o desenho que causou polêmico por sugerir casal da... Mano, e qual o pobre... Mano! É uma irrealidade isso, bicho? É claro que... Sabe o que é foda? É porque é pra ter... Tem que ter essas cenas mais... Mas não porque vai influenciar. Porque vai normalizar. Tá ligado? Vai fazer com que diminua mais o preconceito a respeito, pô. Mas fã arte das personagens se beijando. Usado de forma sensacionalista por alguns sites. Também ajudaram a criar esse tumulto. Ah, os caras exageram, né? Pega as personagens e fala... Olha o desenho aí! Aí, ó! Enfim. É triste que o fato de um personagem ser gay cause tanta polêmica. Tanto pelo lado que acha que isso é um absurdo, que isso vai infectar meu filho. Quanto pelo outro lado que fica desesperado por qualquer representação da mídia. Mas é melhor ficar quietinho aqui antes que eu seja cancelado. Hehehehe. Enfim, o que você achou do vídeo, hein? Comenta aí embaixo caso você conheça alguma outra animação que ficou envolvida em alguma polêmica idiota. Olha o macaco! Essa do Brasil eu gostei. Já! Essa do Brasil eu achei bacana demais! Acabou, rapaziada. Acabou. O canal do Vício Nerd. O canal do Vício Nerd vai estar aí na descrição.